Senhoras e senhores, bom dia a todos, havendo quórum regimental presente no Ministério Público, sob a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão, passamos a pauta com o processo 24.318, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, nobre procurador, eu vou retirar de pauta aqui esses dois processos. Retirado de pauta o processo 24.318 e 24.617, passamos ao processo 16.230, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Na realidade, neste processo da Credata, nós estamos como revisores, pedimos vista do processo da relatoria do nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que votou pela irregularidade com multa com relação a essa situação e eu pedi vista para verificar uma situação que é se o dano apontado na falha causaria devolução, porque senão teria que ser regular com ressalva. E, no meu entender, quando eu lance prejuízo a descoberto e eu não consigo comprovar, ele pode ter gerado prejuízo. Então, nesse sentido, eu acompanho o nobre relator pela irregularidade com a multa proposta e acrescento a necessidade de abertura de uma tomada de contas especial para verificar se os valores incoerentes dos demonstrativos contábeis implicam em dano erário ou valores sem cobertura e justificativa financeira. Então, acrescento este item ao voto do nobre conselheiro relator. É como voto, excelência. Passamos a votação, dando continuidade à votação. Acrescentou apenas a abertura de tomada de contas especial. Eu gostaria de ouvir o nobre conselheiro relator. Se aquece essa alteração? Aquece, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho relator, presidente. Conselheira do Senado Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Então, decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.309. Continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu terei agora aqui 14 processos, mas alguns deles teve problema na revisão final ontem e eu trarei na próxima semana. Na última. Então, eu gostaria de tirar inicialmente de pauta o número 4, 5, 6 e 7 da pauta. E passar para o número 8, 24.727, de 2018. Então, passamos, então, neste caso, ao processo 24.727. Perfeito. Ok. Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de recurso, pedido de revisão, apresentado pelos senhores Isaac da Silva Pianco e Félix de Melo Sara Neto, prefeito e pregoeiro do município de Marechal Tão Atulco, respectivamente, em face do acordo nº 1881, referente à apuração da responsabilidade, pelo descumprimento do artigo 5º da resolução 97, aquele acordo constrói regulares as contas do gestor e a aplicação de multa em função de 3.570 em função da não exerção dos dados no LICOM. O gestor apresentou recurso de reconsideração às folhas 2 a 6, requerendo a exclusão da multa que lhe foi imputada, alegando, resumidamente, em sua defesa, que houve mera irregularidade da alimentação do sistema, que a região do Marechal Tão Atulco é mal assistida com a sinal de internet, que não há demonstração inequívoca de prejuízo, que a irregularidade foi sanada, que não houve legalidade. O secretário das sessões certificou a intempestividade do recurso, tendo sido registrado e autuado como pedido de revisão. O grupo de trabalho do LICOM analisou e apresentou o relato da ETEC, concluindo pelo não conhecimento do recurso, pois não reconheceu a regularização dele e, portanto, não fazendo de jus àquela decisão desse pleno do dia 14 de junho deste ano. E este é o doutor Parquês, pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, e o relatório, senhoras e senhores. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciemento. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se de recurso de reconsideração, atuado como pedido de revisão, apresentado conjuntamente pelos senhores Isaac da Silva Pianco e prefeito do município de Marechal Tamaturgo, e Félix de Melo, Sara Neto, pregoeiro, em face da decisão do Acordo nº 1881-2017, da Primeira Câmara, que os condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, pelo descumprimento do prazo assinalado na Resolução TCA nº 97-2015. O gestor fundamenta seu pedido na deficiência dos serviços de telefonia e de internet naquele município, o que, aliado ao excesso de trabalho, somente viabilizaria o acesso à internet nos finais de semana. Argumenta ainda que foi seu primeiro ano de gestão, tendo muitas dificuldades em constituir um corpo técnico qualificado, além do expressivo aumento de demanda pelos serviços. Alegou que não houve manifestação de prejuízo por parte de terceiros e, portanto, mera irregularidade na alimentação do sistema, tendo esta falha sido sanada ao tempo do encerramento da análise instrutória. Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação, que possui requisitos próprios, números, clausos, distoantes daqueles exigidos para o recurso de reconsideração. Verifica-se, em caso, que o gestor manejou o recurso de reconsideração e, diante da intempestividade certificada pela Secretaria das Sessões, houve a substituição de recurso por outro, de forma ex-ofício, pela própria Secretaria das Sessões, por servidor lotado naquele setor. As razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, havendo a utilização indevida do pedido de revisão como substituto do recurso de reconsideração, por ter-se perdido o prazo para interposição deste. Contudo, considerando que o pleno desta Corte de Contas tem conhecido o pedido de revisão autuado em consequência da intempestividade do recurso de reconsideração, apesar da discordância veemente desse parquê, faz-se necessário analisar o mérito. O gestor alega que há uma má prestação de serviço de internet e acúmulo de serviço. Contudo, não traz qualquer prova de suas alegações. Aqui cabe uma diferenciação entre o presente processo e o processo número 24.371.2018, que tratou do mesmo problema em relação à Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo. Naquele caso, o presidente do Parlamento, Mirim, utilizou quase os mesmos argumentos trazidos a estes autos. Contudo, ele provou que tomou providências para o saneamento no atraso dos envios e não houve mais nenhum envio intempestivo das informações ao LICOM. No caso sub-examine, o relatório de processos cadastrados no LICOM informa que houve atraso em quase a totalidade dos procedimentos que deveriam ter sido enviados ao sistema no exercício de 2017, chegando a 11 meses de intempestividade, fato este que embasou a multa imposta no acordo no ver gastado. Ante o exposto, este MPC opina pelo não conhecimento do pedido de revisão, por não atender aos pressupostos de admissibilidade e, caso este seja conhecido, no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterada a multa imposta. É o pronunciamento. Com a palavra nobre do conselheiro, o relator. Relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, pelo recebente do recurso e no mérito pela improcedência do mesmo, uma vez que não foi comprovada a regularização das remessas das informações e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu acolpo e revisou. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, Presidente. Conselheira Dulce Benício. Com relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, Sr. Presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nós temos o voto nobre conselheiro relator. É convido o nobre conselheiro Ronald Polanco para presidir o trabalho enquanto vou ao gabinete da presidência. Dando o segmento à sessão. Seguindo com o processo 24.612. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Marilho. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, do mesmo modo, esses são os dois últimos processos que eu queria retirar de pauta, o 9 e o 10, para trazer também na próxima semana, em função dos problemas da revisão. e gostaria de pedir para julgar em bloco o 11, 12, 13, todos da parte pessoal da Prefeitura de Feijó. Pois não, nobre. Realmente, esse 10 que o Sr. Presidente está retirando de pauta, ele não está sem a publicação dos advogados. E aí pedir para a Secretaria das Sessões mas que também faça o chamamento dos procuradores. É, senão dá nulidade. Prossiga, nobre. Obrigado, Sr. Presidente. No primeiro processo, o processo 24-203, ele verifica a existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela NRF em face de aumento da despesa de pessoal no segundo quadrimestre de 2017. Foi juntada, inclusive, publicação no Diário Oficial, número de decretos, portarias, aumento da despesa de pessoal que já se encontrava ligeiramente acima do valor permitido em lei e foi citado, permaneceu inerte. O segundo processo, também da Prefeitura de Feijó, verificação de existência de atos nulos em face de edital de convocação para contratação de professores na zona rural, professor do programa ASAS, cuidador infantil, merendeiro, auxiliar de secretaria, mesmo com despesa de pessoal já acima do limite disciplinado na LRF. O gestor foi citado, permaneceu inerte. E aqui, aquele é de um quadrimestre e este é de um edital. O último processo, verificação agora, verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas da LRF, em face de publicação agora de uma lei, aumentando despesa, criando cargo no final do exercício de 2017, também especificamente, relativo a um caso específico, que é a lei de aumento. A lei foi sancionada, criou uma nova estrutura de poder executivo municipal, este, no entanto, já estava com 58% da receita corrente líquida, regularmente citado, o gestor quedou sinerte. Em todos os três processos, temos a pronúncia do Doutor Paquet, que são os sucintos relatórios da CNS. Uma palavra do nobre procurador para fazer seu pronunciamento. Bom, considerando que o nobre relator já fez um relato sobre o que, sobre cada processo, eu vou direto aqui à conclusão, na verdade, nós estamos pedindo a aplicação da multa nos três processos. No primeiro, opinamos pela irregularidade das contratações dos servidores, no segundo quadrimestre de 2017, pelo senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, quando a despesa de pessoal apresentava-se acima do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal e pela aplicação das penalidades previstas no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pelos atos praticados, contrariando a legislação pertinente, no inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028, por não promover na forma e nos prazos da lei a redução da referida despesa. Finalmente, pela notificação origem para que, em prazo a ser determinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101,2, sob pena de responsabilidade, considerando-se que, até o primeiro quadrimestre de 2018, a despesa com pessoal ainda representava 55,24% da receita corrente líquida, conforme o relatório de gestão fiscal disponível no SIPAC. No segundo processo desse bloco, também estamos pedindo a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Orgânica desse Tribunal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, por grave infringência à norma legal, notificar o gestor para que reconduza a despesa com o pessoal aos limites legais, bem como observa os mandamentos contidos no artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 16, incisos 1 e 2, e artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo-se abster da prática de outros atos que importem aumento de despesa com o pessoal, enquanto persistirem as irregularidades. Encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. No terceiro processo, também é no mesmo sentido, estamos opinando pela irregularidade dos atos praticados com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 21, inciso 1, e pela aplicação da multa prevista no inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028, barra 2.000, ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, que em 2017, além de não promover a redução da despesa de pessoal, a majorou. São os pronunciamentos. A palavra, o nobre relator. Excelência, nessa mesma linha, uma vez que os três processos correram à revelia, pela comunicação ao gestor da nulidade dos atos praticados na vigência deste... quando acima do limite da despesa de pessoal, quanto à lei, quanto ao edital, quanto aos demais atos, pela aplicação de multa em cada processo, ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante, prefeito do município de Feijó, no valor de R$ 14.280, um pelo relatório de gestão fiscal, um pelo edital, outro pela lei, pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas com o pessoal até o cumprimento integral do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo encaminhamento à DAFO para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual, à Câmara Municipal à Presidência do Tribunal de Justiça, para as providências que entenderem pertinentes, e após o arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanhe o seu lance. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o nosso relator. Conselheira do Sinéia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Goubeiro. Senhor presidente, eu voto só pela notificação, do prefeito para que ele coloque um limite e tenha atento à questão da lei de responsabilidade fiscal. É como voto. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão, Antônio Jorge Malheiro, com processo 24.541. Obrigado, excelência. Silêncio, eu votaria esses dois em bloco para retirar os outros dois seguintes para vir na próxima semana. Então, 24.541, 24.542. E aí, pois não. Pois não, conselheiro. Só um momentinho, por favor. Os dois primeiros, vai julgar em bloco ou retirou? Os dois primeiros em bloco. Ah, tá. E os outros dois, que é uma inspeção e o relatório de atividades do tribunal. Então, em função desse problema da revisão, voltaria na semana que vem. Ah, ok. Prossigo, então. 4.541 e o 24.542. Bota agora, os outros dois retiram. Retira. Então, trata o presente processo, e com isso, 2015 processos, nós estaríamos julgando oito e deixando sete para a próxima semana. Trata o presente processo de inspeção realizada na Câmara Municipal de Feijó, quanto ao cumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, alterado pela Lei 131, que trata da transparência dos entes públicos. foi verificado que o portal de transparência da Câmara não atendia integralmente a 131, estando ausente as publicações relativas aos procedimentos licitatórios, parte da legislação de matéria orçamentária e financeira do município, bem como a não disponibilização das informações em tempo real. O gestor foi citado, mas quedou-se inerte. Quanto à Câmara Municipal de Jordão, analisou a mesma situação, o cumprimento da Lei Cumprimentar 131, que alterou o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e versa sobre a transparência. A DAFO verificou com relação à Câmara Municipal de Gestão de Jordão simplesmente a inexistência do portal. A gestora foi citada, asseverou que a não alimentação do portal se dá por conta da ausência de servidores qualificados para manuseá-lo, bem como a precariedade da internet. O doutor Parque se pronunciou em ambos os processos. São os relatórios do CNS. Uma palavra nobre procurador. Esse processo também já é bastante conhecido. Nos dois, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência, que se constitui em grave infração à norma legal, cabível aplicação de multa responsável com o fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e a notificação da origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. Então, nos pronunciamos pela aplicação da multa em ambos os processos. A palavra no nobre relator. Silêncio, nessa mesma linha, pela aplicação de multa 3.570 reais aos gestores, pela notificação dos gestores para fazerem, a colocarem as informações dos procedimentos licitatórios, parte necessária ao acompanhamento da execução orçamentária e demais atos normatizados, comunicação à Secretaria de Fazenda em face para as medidas que considerar necessárias em face do artigo 48, inciso 3, parágrafo 4 da Lei Complementar 101, pelo acompanhamento por parte da DAFO do cumprimento ou não do item da notificação do gestor para que consiga a inserção no portal no prazo de 60 dias e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira do Cineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira da Lugodê. Com o relator, senhor presidente. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, retirado de pauta, os próximos dois, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias com o processo 16.105. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Cuida os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tarauacá referente ao exercício 2011 e responsabilidade do senhor prefeito Erivano Torquato, gestão de 01 de 01 de 2011 a 24 de 03 de 2011 e da senhora prefeita Marilete Vitorino de Siqueira, gestão de 25 de 03 de 2011 a 31 de 12 de 2011. A documentação foi protocolada nesse tribunal pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira em 30 de março de 2012, mediante expediente de folha 02 dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual e na resolução TCE 62 de 2008. A análise técnica preliminar procedida pela DAFO, segundo o IGCE, relatório técnico de folha 154 a 191, com a documentação complementar de folha 192 a 245, que apurou os resultados que aqui estão descritos no meu relatório, nessas folhas citadas. As folhas 186 e 187 do item 12, a equipe técnica relacionou as falhas e as irregularidades constantes, constadas na prestação de contas. Os gestores foram regularmente citados através do mandato de folha 249 de 15 de 1 de 2014 e 256 de 11 de 3 de 2015, dos quais tiveram ciências nos dias 22 de 2014 e no dia 20 de 4 de 2015, respectivamente. As folhas 250, a senhora Mairelete Vitorina de Siqueira, solicitou prorrogação do prazo para oferecimento de defesa, sendo atendida na forma do artigo 65 para a fomeia do regimento interno deste tribunal. atendendo sugestão do Ministério Público na folha 259, procedeu-se também a citação do senhor José Ulineide Benigno Gomes e Emerson Espanhos Teixeira, secretário municipal de Finanças, à época, folha 261 e 263, em razão das impropriedades relacionadas aos pagamentos com empenhos registrados, com datas posteriores aos débitos e concorredores e diferentes naqueles mencionados nos empenhos. Contudo, após requererem a dilatação do prazo para apresentar defesa, no que foram atendidos, não apresentaram defesa. A senhora Mairelete Vitorina de Siqueira e o senhor Erivan Torquato do Nascimento, por seus advogados, apresentaram respectivamente as defesas de folha 287 a 294, com os documentos que formam o anexo 1, que formam o anexo 2 e 3, de folha 327 a 331. A segunda IGCE examinou as justificativas e os novos documentos oferecidos pelos gestores, emitindo, ao final, o relatório complementar de folha 299 a 321 e 333 a 339, apurando que as defesas acostadas aos autos não foram suficientes para sanar a totalidade das inconformidades verificadas, inicialmente, permanecendo permanecendo as inconformidades, aqui ditas nas folhas 299 a 321, aqui expostas também no meu relatório, que são os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, assim sendo, a DAFO e a 299 sugerem a emissão de parecer prévio, desaprovando as contas da FETMUS 4.0, com as 6.011, bem como a responsabilidade dos gestores pelos danos causados ao erário. A folha C344 e 349, o Ministério Público, junto à STCE, emitiu o pronunciamento conclusivo da lado do STP, do Sr. Procurador João Vizinho de Melo Neto. na forma regimental, o processo de distribuição à folha 150. A este feito foram apensados os processos 16.104 e 15.329, que tratam, respectivamente, da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá, exercício 2011, e de apurar possíveis irregularidades na contratação de servidores de limpeza nas ruas e a operação tapa-buraco do município de Tarauacá, tendo em vista a sugestão da DAFO de que as matérias seriam abordadas juntamente com a prestação de contas. É o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, o procurador. Tratam os presentes autos de três processos distintos, analisados conjuntamente pela área técnica desse tribunal. A prestação de contas do município de Tarauacá, a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde e a apuração de possíveis irregularidades na contratação de serviços de limpeza nas ruas e a operação tapa-buraco no município de Tarauacá, todos relativos ao exercício de 2011. O feito já foi objeto de pronunciamento de mérito por parte deste Ministério Público em 27 de janeiro de 2016. Na oportunidade, esse parque opinou pela irregularidade das contas em tela, devolução dos valores não comprovados, aplicação das multas correspondentes aos gestores à época, além de outros encaminhamentos necessários, considerando que, mesmo após a fase do contraditório, os gestores não apresentaram qualquer defesa. Contudo, em 2 de maio de 2017, mais de 3 anos após a sua citação, a ex-prefeita do município de Tarauacá apresentou razões de justificativa composta da documentação vista às folhas de 287 a 294 e anexos 2 e 3, cujo conteúdo foi juntado aos autos com autorização do nobre relator. Após a análise conclusiva realizada pela área técnica, considerou-se sanada a ausência de comprovação dos subsídios dos agentes políticos, a ausência de sistema de controle interno e a contratação sem concurso público de 684 servidores. Em 14 de março de 2018, nova juntada de documentos foi autorizada pelo nobre relator, os quais foram apresentados pelo ex-prefeito do município de Tarauacá, Sr. Erisvando, doutor quarto do Nascimento. Desse modo, remaneceram as seguintes irregularidades conforme a análise técnica procedida pela segunda inspetoria. 1. Infringência ao disposto nos artigos 2º e 18 da resolução TCE nº 62 barra 2008 ante o não encaminhamento das peças obrigatórias listadas no sub-item 2.1 alíneas A, B e C do relatório técnico conclusivo de Folha 300, bem como a inconsistência dos dados enviados quando comparados os documentos apresentados com a mídia magnética correspondente. 2. Infringência ao disposto ao artigo 5º inciso 3 da Lei Federal nº 10.028 barra 2000 em decorrência da não limitação de empenhos ocasionando déficit real de execução. 3. Diferença de R$ 36.264,25 entre o saldo financeiro que se transferiu do exercício anterior e o escriturado no início deste exercício. 4. Não confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte quando comparados o valor escriturado no balanço financeiro com o saldo consolidado apurado mediante os extratos e conciliações bancárias respectivas restando uma diferença a comprovar no montante de R$ 4.461.600,71 5. Infringência ao mandamento contido nos artigos 85, 87 e 89 da lei federal número R$ 4.320,64 bem como na NBCT 16.5 registro contábil ante as inconsistências apresentadas nos balanços 6. Diferença de R$ 317.177,22 entre o valor escriturado a título de bens móveis na DVP de folha 90 e o valor apurado no inventário de bens móveis constante as folhas 189 a 197 do anexo 1 e as folhas 114 e 115 do processo Apenso processo número 16.104 2012 7. Descumprimento ao limite constitucional mínimo para as despesas com as ações e serviços públicos de saúde que representaram apenas 13,27% da base de cálculo respectiva quando o mínimo exigido é de 15% 8. Infringência ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal pelo descumprimento ao limite mínimo de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino que registrou o índice de 23,11% da base de cálculo respectiva quando o mínimo é 25% 9. Infringência ao disposto no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei complementar federal número 101 barra 2000 ante o excesso de despesas com o pessoal que registrou o índice equivalente a 62,05% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é de 54% da mesma base de cálculo 10 pagamento de multas de trânsito e administrativas no valor de 31.933,30 por atraso no recolhimento de impostos e contribuições sociais e no envio de obrigações acessórias sendo 10.280,71 de responsabilidade do senhor Elisvando Torquato do nascimento e 21.652,59 e 59 centavos de responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira 11 formalização de 32 contratos de prestação de serviço sem prévia licitação sendo que 8 são de responsabilidade exclusiva do senhor Elisvando Torquato do nascimento e 11 de responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira os demais que são 13 contratos são de responsabilidade de ambos os gestores conforme se observa da análise de folhas 174 a 180 12 concessão de diárias no valor de 21.400 reais sem a comprovação de deslocamento e da respectiva finalidade pública sendo 12.880 reais de responsabilidade do senhor Elisvando Torquato do nascimento e 8.520 reais de responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira e 13 pagamentos no valor de 231.988 reais com emissão de empenhos a posterior em nome de pessoas diversas dos destinatários dos cheques efetivamente descontados conforme demonstra a análise de folhas 314 a 315 no que tange o posicionamento da unidade técnica acerca da infringência ao disposto no artigo 5º inciso 3 da lei federal número 10.028 barra 2000 em decorrência da não limitação de empenhos considera-se que não houve avaliação das metas fiscais para ferir a real necessidade de contingenciamento de despesas com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas por isso deixo de propor a punição a irregularidade listada no item 2 desse parecer ante o exposto este ministério de contas opina 1 pela emissão de parecer prévio contrário a aprovação das contas do governo sob exame a teor do disposto no artigo 71a da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão do ex-prefeito senhor Elisvano Torquato do nascimento período de 1º de janeiro de 2011 a 24 de março do mesmo ano e da ex-prefeita senhora Marilete Vitorino de Siqueira período de 25 de março de 2011 a 31 de 12 de 2012 nos termos do artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 2.1 condenando o senhor Elisvano Torquato do nascimento com fundamento nos artigos 36.1 e 54 capto da lei complementar estadual número 38 barra 93 a ressarcir o erário municipal da quantia de 255.148 reais e 71 centavos atualizada monetariamente a crescida dos juros legais em razão das ocorrências listadas nos itens 10 12 e 13 desse parecer 2.2 condenando do senhor Elisvano Torquato do nascimento ao pagamento da multa prevista no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixar a critério do plenário em percentual da condenação acima imposta nos termos da autorização incerta no artigo 138 do regimento interno local 2.3 condenando o senhor Elisvano Torquato do nascimento ao pagamento da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixar a critério do plenário em dosimetria ser apurada nos termos da previsão incerta no artigo 139 do regimento interno local em face da ocorrência listada no item 11 desse parecer configurar grave infringência às normas legais de regência das matérias 2.4 condenando a senhora Marilete Vitorino de Siqueira com fundamento nos artigos 36.1 e 54 caput da lei complementar estadual número 38 barra 93 a ressarcir o erário municipal da quantia de 4.808.950 reais e 52 centavos atualizada monetariamente a crescida dos juros legais em razão das ocorrências listadas nos itens 4 6 10 e 12 desse parecer e aqui cada quantia está separada 2.5 condenando a senhora Marilete Vitorino de Siqueira ao pagamento da multa prevista no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 que é aquela multa acessória 2.6 condenando a senhora Marilete Vitorino de Siqueira ao pagamento da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar número 38 barra 93 fixada a critério do plenário em 12 metria ser apurada nos termos da previsão incerta no artigo 139 do regimento interno local em face das ocorrências listadas nos itens 1 5 e 11 desse parecer configurarem graves infringências das normas legais de regência das matérias e 2.7 notificando a origem para que adote sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 as providências determinadas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal em razão dos gastos com o pessoal do poder executivo municipal ter excedido o total de 54% previsto nos artigos 19 e 20 daquela lei sobre pena de responsabilidade em caso de desobediência é o promissamento Obrigado nobre procurador com a palavra o nobre relator Obrigado senhor Obrigado senhor presidente A questão de conta foi protocolada neste tribunal dentro do prazo análise técnica apresentada nos autos após a fase do contraditório relatório complementar disponível as folhas 299 a 321 de 333 a 339 a DAFA apurou as permanências das seguintes falhas irregularidades eu vou deixar de citar as falhas irregularidades que foi as mesmas que o nobre parquê já expôs do item 1 ao 13 que estão expostas aqui então no meu voto preliminar então vou direto ao voto já que o parquê já falou todos os itens do 1 ao 13 aqui eu estou repetindo então passando essa fase vou direto ao voto em face do exposto voto pela emissão de parecer prévio com fundamento do artigo 51 inciso terceiro da linha B e C da lei complementar estuada ao número 3893 considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tarocá exercício orçamentário e financeiro de 2011 essa é a cidade do senhor Ivano Torquato da Cemento prefeito Municipal de 01 de 01 de 2011 a 24 de 3 de 2011 e da senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeito Municipal de 25 de 3 de 2011 a 31 de 12 de 2011 em face das impropriedades relacionadas neste voto e em destaque pela emissão de acordo determinando a condenação do senhor Ivano Torquato da Cemento a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Tarocá no prazo de 30 dias devidamente corrigido a crescita de juros legais nos termos do artigo 54 a importância de 255.148,71 reais referente ao pagamento de multas por infrações de trânsito e atrasos no recolhimento dos impostos contribuintes sociais e no envio de obrigações acessórias concessão de diárias sem a comprovação de deslocamento e da finalidade pública pagamentos com emissão de empenhos com dados posteriores aos débito e em nome de pessoas diversas dos destinatários dos cheques descontados sem que haja nos autos a comprovação da realização dos respectivos serviços prestados da entrega da mercadoria 2.2 aplicação de multa ao senhor Erivan Torquato do Nascimento com fundamento no artigo 88 no valor de 10% da importância da devolução acima imposta assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro Municipal de Taruacá de tudo dando ciência a esse tribunal de conta aplicação de multa sessão também ao senhor Erivan Torquato no valor de 14.280 também dando-lhe um prazo de 30 dias a ser recolhido em favor do Tesouro de tudo dando ciência a esse tribunal de conta o Tesouro do Estado do Acre a condenação da senhora Marilete Vitorino de Sequeira devolvia aos cofres do Tesouro Municipal de Taruacá no prazo de 30 dias devidamente corrigido acrescido de juros legais nos termos do artigo 57 a importância de 4.491 reais de 773 e 30 centavos referente ao montante não comprovado do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte de 4.461 e 600 reais e 71 centavos a pagamento de multa por infração de trânsito e atraso no recolhimento de impostos contribuições sociais e envio de obrigações acessórias de 21.651 reais e 59 centavos e a concessão de diárias sem a comprovação do deslocamento da finalidade pública 8.520 aplicação de multa assessora a senhora Marilete Vitorino de Siqueira do artigo 88 de 10% da importância da devolução acima imposta assinando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro Municipal de Taracá de Tudo Dando Ciência do Tribunal de Contas aplicação de multa à sanção da senhora Marilete Vitorino de Siqueira do artigo 89 no valor de 14.280 em face das irregularidades apontadas pela análise técnica no seu período de gestão que seria o descumprimento dos limites constitucionais e nas ações de serviços públicos de saúde na manutenção e desenvolvimento do ensino no encaminhamento de documentações obrigatórias infringências normas contidas no artigo 85, 87, 89 da lei complementar federal 4.320 contra atração de prestadores de serviços sem procedimento licitatório despesas de pessoal acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre dando um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas a notificação da atual Prefeitura para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela análise técnica devendo reconduzir imediatamente os valores dos gastos com o pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação após a formalidade de estilo pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Tarauacá em cumprimento ao artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente Obrigado nobre relator em votação com a palavra o conselheiro José Augusto que foi relator conselheiro Antônio Jorge Maneiro Silêncio eu acompanho o voto do nobre relator aqui uma pequena divergência entre o valor colocado pelo nobre relator que ele mencionou apenas o do saldo do exercício seguinte e o nobre procurador até aumentou acho que pela diferença referente ao pagamento das multas de encargos aí deu 461 4808 então mas depois no voto apareceu então se dentro desta devolução tiver também esse valor eu acompanho a gente alinha o valor 4808 acompanho o voto senhora com a palavra a conselheira do Sineia com o relator senhor presidente com o relator senhor presidente a nobre conselheira Maria de Jesus convocada pela ausência do conselheiro Valmir sim colhe o voto dela excelência eu quero até me desculpar que estava ausente porque estava completo o pleno e eu tenho voto no final da pauta então eu voltei para a minha sala e viria depois mas como o presidente se ausentou eu decidi vir e se o senhor está convocada eu posso votar se você se sentir apto a votar sim acompanho o relator senhora pois não nobre conselheira não na unidade nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Cristóvão bom desculpe nobre prefeito encontra-se na plateia o prefeito José Otanizo Tamaturo de Sá prefeito Manuel Urbano sinta-se em casa continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão é o processo 19 mil 016 prestação de conta secretaria de estado de comunicação senhor presidente pelo erro da secretaria das sessões está o exercício desse processo de 2011 e o processo é o exercício de 2013 então eu retiro de pauta para que a secretaria das sessões corrija a pauta para a próxima sessão continua com a palavra conselheiro então eu vou passar o processo 24 mil 232 que trata-se pedido de revisão da decisão contida no acordo 7 mil e 29 trata-se pedido de revisão do acordo 7 mil e 29 plenário TCE 2 de dezembro de 2010 exarado nos autos do processo 12.865 2009 alterado pela decisão contida no acordo número 10.203 2017 plenário TCE exarado nos autos do processo 14.864 2011 referente respectivamente a prestação de conta da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul exercício 2008 e ao recurso de reconsideração interposto em desfavor da decisão contida no acordo 7.029 no acordo 7.029 a corte decidiu pela irregularidade da prestação de conta da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul exercício orçamentais financeiro 2008 responsável do senhor Francisco Ferreira de Vasconcel presidente da época em fundo do inciso terceiro a linha A D do artigo 51 da lei complementar estadual 38 determinando ainda a condenação do senhor gestor a devolver aos valores referentes à utilização indevida da verba indenizatória e do pagamento a maior nos subsídios pagos ao vice-presidente da Câmara Municipal com a complicação da multa acessória respectiva posteriormente gestor interpôs o recurso de reconsideração no dia 27 de novembro de 2017 o senhor Francisco Ferreira de Vasconcelo possui o advogado regularmente constituído e protocolou a folha 08 neste terceiro pedido de revisão na folha 02 a 07 a secretaria da ECC emitiu certidão informando que o pedido de revisão de natureza tempestiva estado a se manifestar sobre as justificativas e os documentos apresentados no pedido de revisão emitiu relatório de folha 57 a 64 em sua conclusão a equipe técnica sugere aprovimento parcial do pedido de revisão para reformular o item C do acórdão 10.203 alterando o valor da evolução imprudada do senhor Francisco Ferreira de Vasconcelo para 999 reais além disso a instituição sugere a abertura de processo autônomo para apurar responsabilidade ao senhor Omar de Almeida Farias pelo pagamento a maior de 1.249 reais o Ministério Público junto ao STSS manifestou a folha 68 69 dos autos em pronunciamento da área social intima do senhor procurador João de Belo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Francisco Ferreira de Vasconcelos presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul no exercício de 2008 através de representante legal regularmente constituído conforme procuração a folha 8 em face do acordo nº 7.029 barra 2010 com as alterações trazidas pelo acordo nº 10.203 barra 2017 do plenário referente a prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul exercício de 2008 e recurso de reconsideração respectivo a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 57 a 64 em que pese a instrução não ter realizado avaliação prévia dos requisitos de admissibilidade do pedido constata-se que o mesmo é de natureza tempestiva de vende parte legítima e uma análise mais acurada revelou presente ao menos um dos fundamentos previstos nos itens 1 a 7 do artigo 162 da resolução TCA nº 30 de 28 de novembro de 96 o objeto da presente revisão é a reforma da condenação imposta ao senhor Francisco Ferreira de Vasconcelos no valor de 2.248 reais e 97 centavos relativo ao pagamento feito a maior nos subsídios do vereador Omar de Almeida Farias sobre os seguintes argumentos que os valores impugnados referem-se às retribuições financeiras devidas ao vereador Omar de Almeida Farias vice-presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul em razão das substituições que fez ao presidente daquela casa legislativa quando dos seus afastamentos por motivo de viagens é que os pagamentos correspondentes foram assinados pelo próprio vereador que fez as substituições ou seja o senhor Omar de Almeida Farias analisando tais argumentos em cotejo com os documentos colacionados a área técnica constatou incoerência dos termos de transmissão de cargo e os valores recebidos bem como ausência de legislação local prevendo remuneração diferenciada em face de eventuais substituições da presidência da Câmara pelo vice-presidente desse modo propõe a manutenção da condenação resistida no entanto quanto a individualização das responsabilidades a segunda inspetoria apurou que do total impugnado 999 reais e 99 centavos foram autorizados pelo senhor Francisco Ferreira de Vasconcelos e 1.248 reais e 98 centavos pelo senhor Omar de Almeida Farias ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito comunga com as conclusões da área técnica opinando pelo provimento parcial da medida no sentido de 1. reduzir a condenação imposta no item C do acordo número 10.203 barra 2017 de 2.248 reais e 97 centavos para 999 reais e 99 centavos 2. reduzir a multa acessória constante do item D do acordo número 10.203 agora compatível com o novo valor 3. apurar em processo autônomo a responsabilidade do senhor Omar de Almeida Farias quanto ao pagamento e recebimento irregular de subsídios no valor de 1.248 reais e 98 centavos e 4. manter por seus próprios fundamentos os demais termos e combinações do acordo número 7.029 barra 2010 com as alterações trazidas pelo acordo número 10.203 barra 2017 do plenário é o pronunciamento a palavra nobre relator obrigado senhor presidente também exposto já pelo doutor parquê as considerações aqui referente ilusão dessa desse desse voto eu vou direto passo também direto ao voto e voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e numérico pelo seu provimento parcial no sentido de reformar o acordo 10.213 de 2017 plenário no seguinte sentido 1. Modificar o item A que passa a ter a seguinte redação manter irregular a prestação de conta da Câmara Municipal de Cusílio do Sul exercício orçamentário financeiro de 2008 de responsabilidade do senhor Francisco Ferreira de Vasconcelho presidente também diretor da época confoco no artigo 51 a linha B da Lei Complementar Estadual de 38 em face de A ponto 1 utilização incorreta de verba indenizatória sem contudo determinar a condenação de ressarcimento de valores tendo em vista o marco temporal estabelecido pelo plenário desta corte para cumprimento das regras obrigatórias para o uso desta verba exercício de 2015 a ponto 2 dos pagamentos efetuados a maior nos subsídios do vice-presidente senhor Omar de Almeida Farias a título de substituição ao presidente da Câmara Municipal sem previsão legal no montante R$ 2.248,97 sobre o qual deixo de propor a devolução por se tratar de valor de pequena monta já determinado pela essa corte exclui o item C e D do aresto referente respectivamente a devolução no valor pago a maior no subsídio do presidente e a multa acessória sobre o imposto a ser devolvido manter as demais disposições escudidas no acordo do 10.203 plenário comunicar esta decisão ao senhor Francisco Ferreira de Vasconcelos e seu ilustre advogado após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanha o senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhora 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 conselheira com o relator conselheira Analu Governo com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator senhor presidente reassume a sua percepção dando prosseguimento primeiro quero dar o meu bom dia ao nosso prefeito de Marechal Manoel Urbano Tanísio seja bem-vindo como sempre esteja ciente de que nós gostamos muito que os nossos prefeitos nossos vereadores a sociedade em si participe das nossas reuniões assistam as nossas reuniões seja bem-vindo volte sempre muito obrigado passamos ao processo continuando a pauta passamos ao processo 23.426 que tem como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato presente feito de pedido de revisão da decisão contida no acordo 9.446 plenário TCE 10 de março 2016 arados nos autos do processo 9.020 2014 TCE referente a prestação de conta da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer CETU exercício 2013 com julgamento o referido processo sul ou pleno desta corte decidiu na unanimidade pela irregularidade aplicação de multa condenar a gestora devolução dos cofres públicos 45 mil reais aplicar a multa acessória de 10% posteriormente a senhora Ilmara Rodrigo Lima protocolou o recurso de reconsideração processo 22 233 julgado parcialmente procedido pela corte procedente pela corte alterando a decisão anterior conforme o acordo 9.630 que reformou o acordo 9.446 desta feita a gestora protocolizou por seu advogado regularmente constituído pedido de revisão a folha 0207 com a documentação de anexo de folha 09 a 72 requerendo seu provimento a fim de que seja considerado regular a prestação de contas nesses 2013 a folha 74 secretaria de exceções certificou o pedido de revisão é de natureza tempestiva em estado a se manifestar sobre a matéria da afimitil o relatório técnico de folha 87 a 95 aqui descrito nos itens 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 assim sendo a equipe técnica sugere o conhecimento do pedido de revisão e o seu não provimento tendo em vista que os argumentos ofereceram foram capazes de alterar os fundamentos da decisão o ministério público do STCS manifestou a folha 99 e 100 dos autos pronunciamento do seu exercício do procurador João Gil de Belo Neto pelo provimento parcial é o relatório qual palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se de pedido de revisão interposto pela senhora Eumara Rodrigues Lima ex-secretária de estado e turismo e lazer que teve suas contas de gestão relativas a exercício de 2013 julgadas irregulares por esta corte de contas conforme acorda o número 9.446 barra 2016 posteriormente alterado pelo acorda o número 9.630 barra 2016 em razão da apreciação de recursos de reconsideração na análise das razões de justificativa apresentadas a DAF considerou esclarecidas as questões relativas ao déficit orçamentário inicialmente apontado e a insuficiência financeira para cobrir a dívida flutuante evidenciada nos demonstrativos contábeis além de considerar a ressalva a apresentação intempestiva da certidão de regularidade profissional do contador da origem contudo a instrução ratificou as irregularidades concernentes ao pagamento de despesas de exercícios anteriores sem o devido reconhecimento e a divergência entre os valores de entrada e saída no almoxarifado manifestando-se pelo conhecimento do pedido de revisão contudo no mérito pela sua improcedência o processo chegou ao ministério público de contas em 27 de junho de 2017 o pedido foi interposto tempestivamente por parte legítima conforme dispõe o artigo 70 caput da lei complementar estadual número 38 barra 93 razões pelas quais merece ser conhecido inicialmente verifica-se que os apontamentos considerados esclarecidos pela área técnica já haviam sido saneados a época do contraditório conforme se observa dos autos do processo número 19 020 2014 inclusive com relação a comprovação do saldo da conta de bens imóveis em verdade tais fatos sequer constaram do voto do nobre relator e por consequência do acordo a hora recorrido desse modo as irregularidades remanescentes concentram-se apenas nas contas de despesas de exercícios anteriores e almoxarifado conforme apurou a área técnica vez que em sede de recursos de reconsideração as ocorrências relativas aos convênios números 001 e 002 barra 2013 foram destacadas para apuração através de tomada de contas especial ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de retificar a redação do acordo número 9446 barra 2016 para excluir da fundamentação legal quanto à irregularidade das contas e tem um a referência a linha C em referência a linha E não desculpe a linha C mesmo do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como para excluir da fundamentação legal quanto à multa constante do item 2 a referência ao inciso 3 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento a palavra no seu relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente da mesma forma senhor presidente já bem exposto pelo doutor parquê eu vou direto ao voto e isto posto considerando que é justificativo os documentos apresentados pela senhora Eumala Rodrigues Lima foram capazes de ilidir em parte os fundamentos da decisão exarada nos autoprocessos a 9.020 2014 prestação de contas secretaria de estado de turismo e lazer voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestível e no mérito pelo seu provimento parcial reformando-se o acordo número 9.446 de 2016 plenário TCE alterado pelo acordo número 9.630 de 2016 plenário TCE que passa a ter a seguinte redação 1. Considerar conflito no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 regular com ressalva prestação de contas da secretaria de estado de turismo e lazer exercícios fundamentais financeiros de 2013 responsablar do senhor Eumala Rodrigues Lima e do senhor Leão Nildo Rosas Rodrigues secretário de estado da época valendo como ressalva as falhas apontadas no almoço de falhas nas despesas de exercícios anteriores 2. Modificar atual gestão da secretaria de estado de turismo e lazer para conhecimento do teor da presente decisão para a correção das falhas apontadas nas despesas de exercícios anteriores no almoço de falha bem como para a realização de tomada de contas especial objetivando apurar regularidade ou não da aplicação dos recursos do convênio 001 002 ambos de 2013 inclusive proceder a cobrança de eventual valor justificadamente dispendido de tudo dando ciência a esta curta de quanto no prazo 120 dias remeter o acordo a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO para acompanhamento após pelo arquivamento é o voto em votação o conselheiro José Augusto o põe o silêncio o conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio mas eu não não altero para regular com ressalvo uma vez que ainda tem uma situação para ser verificada que é das prestações de contas de convênio então eu apenas faço a retificação com base nos fundamentos que foram apresentados pelo ministério público e mais ou menos na mesma linha só que não há alteração da classificação conselheiro Ronald Polanco com relator conselheira Dulcinea Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente decisão decidiu por maioria de termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.175 continua como relator nobre conselheiro Antônio Gustavo Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente presidente foi registrado autuado em cumprimento do item 7 da decisão contido ao acordo 10.4448 de 17 de agosto de 2017 exerado nos autos processos 20.146 de 2015 referente a prestação de conta da prefeitura Monsal Capixaba referente a exercício de 2014 gestão do senhor Otávio Guimarães Vareda referida a decisão determinou a instalação de tomada de conta especial nos termos do artigo 44 da lei complementar estadual 38 para verificação da legalidade dos gastos com a remuneração dos agentes políticos prefeito vice-prefeito secretário municipal durante o exercício de 2014 em razão da ausência nos autos da prestação de contas do ato de fixação e alteração dos subsídios bem como das fichas financeiras impossibilitando a comprovação dos valores pagos o processo foi encaminhado à DAF que realizou diligência junto à prefeitura municipal de Capixaba solicitando através do expediente de folha 19 os documentos cópia de ficha financeira cópia da lei municipal que fixou os subsídios em atendimento à solicitação da DAF o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito municipal de Capixaba apresentou através do expediente de folha 20 documentação de folha 21 a 57 no exame dos documentos apresentada a STC relatório de folha 58 a 61 a equipe da 2ª da IGC apurou que os valores mensais pagos ao prefeito e vice-prefeito e aos secretários municipais estão de acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos e com os respectivos atos de fixação dos subsídios que seria o decreto legislativo e a lei municipal apontando contudo em conformidade no pagamento de um terço de férias no valor de R$ 1.110 ao senhor Richard Lima de Oliveira secretário municipal de planejamento contareando as disposições contínuas da Constituição Federal e no decreto lei 5.452 tendo em vista que ocupava o cargo a apenas seis meses regulamento citado o ordenador de despesas senhor Otávio Guimarães Vareda não ofereceu nenhuma resposta a STC conforme certidão da Secretaria da Sessão o Ministério Público junto a STC se manifestou a folha 71 72 dos autos com o ensinamento do Distrito Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é um relatório a palavra do Ministério Público para o senhor para o senhor Trato-se de tomar de contas especial destinado a apurar a legalidade dos gastos com a remuneração dos agentes políticos de Capixaba no exercício de 2014 conforme determina o item 7 do acordo número 10.448 a instrução procedida apontou que em resposta à diligência de folha 19 a Prefeitura de Capixaba encaminhou as fichas financeiras acompanhadas dos atos de fixação dos subsídios dos agentes políticos estando os valores registrados no comprovante de pagamento sem conformidade com as normas que os autorizaram todavia constatou que no mês de julho de 2014 a Prefeitura efetou o pagamento a título de férias ao senhor Richard Lima de Oliveira secretário de planejamento à época da ordem de 4.440 reais sendo que deste montante 1.110 reais refere-se a um terço de férias quando este encontrava-se nomeado para exercer o cargo de secretário há apenas seis meses o que contraria dispositivos constitucionais pelo que sugeriu a audiência do responsável à época devidamente notificado o senhor Otávio Guimarães Vareda prefeito à época não se manifestou o processo foi encaminhado ao ex-ministério público de contas em 2 de agosto de 2018 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do regimento interno do TCE foi suspenso no período de 17 a 27 de setembro de 2018 em virtude de férias da procuradora que este subscreve das peças constantes do feito verifica-se inicialmente que os valores pagos aos agentes políticos registrados nas fichas financeiras coadunam-se com aqueles contidos nos atos autorizativos entretanto o decreto legislativo número 001 barra 2012 que fixou o subsídio do prefeito e vice-prefeito não se coaduna com o previsto no inciso 5 do artigo 29 da constituição federal de 88 que exige que os subsídios sejam estipulados por lei de iniciativa da câmara no tocante aos pagamentos da ordem de 4.440 reais decorrente de férias anuais remuneradas mais um terço efetuadas em julho de 2014 ao senhor Richard Lima de Oliveira secretário de planejamento à época observa-se que tal prática não encontra amparo na legislação de regência posto que o agente político foi nomeado para exercer o cargo referendado por meio do decreto número 005 barra 2014 em 1º de fevereiro daquele ano portanto na data dos pagamentos ainda não fazia juiz a direitos desta natureza destaca-se ainda que em consulta às fichas financeiras contidas na prestação de contas do exercício de 2015 disponíveis no sistema informatizado de prestação e análise de contas constatou-se que o senhor Richard Lima de Oliveira também percebeu férias remuneradas neste exercício ante o exposto este Ministério Público de Contas opina 1 pela ilegalidade dos atos de fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito no tocante à forma 2 pela condenação do ordenador das despesas impugnadas o senhor Otávio Guimarães Vareda prefeito à época ao pagamento da dívida atualizada acrescida de juros de mora e multas a teor do disposto no capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão das infringências verificadas neste pronunciamento e 3 pela notificação do poder legislativo municipal para conhecimento e correção nas próximas edições da espécie diante do apurado neste pronunciamento o parecer palavra no relator para proferir o seu voto a mesma forma também já é bem explicada pelo do Ministério Público o direto voto e voto pela irregularidade dos gastos com a remuneração dos agentes políticos da Prefeitura Municipal do Capixaba e da Sexta de Catão em gestão Otávio Guimarães Vareda em razão do pagamento de um terço de férias em secretaria municipal do planejamento em desse acordo com a disposição prevista na Constituição Federal e no decreto 5.452 conforme o apurado pela DAFO e assinalando neste voto 2 pela notificação do atual Prefeito Municipal de Capixaba para observar os ordenamentos jurídicos vigentes no processo remunitório dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal pela notificação da presidência da mesa do diretor da época municipal de Capixaba para observar o disposto no artigo 29 da Constituição da Constituição Federal quanto a fixação do subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal promovendo se necessário a revisão do seu regimento interno objetivando sua adequação ao ordenamento jurídico vigente após a faculdade de artigo pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto propõe silêncio conselheiro Antônio Jorge Silêncio acompanha o voto não há devolução não é isso o pequeno amonto é R$ 1.110 exatamente mas em função de pagamento indivíduo de direitos nunca concretizados eu aplico a multa de R$ 3.570 neste caso é como voto é pertinente não cabe a devolução mas cabe a multa de R$ 3.570 é pertinente eu acompanho a vossa excelência acompanho o voto no meu relato com o primeiro conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o relato conselheiro do Sena Benício eu acompanho o relato mas acrescento a devolução no meu voto a multa e a devolução conselheira Nalu Maria o relato senhor presidente é por unanimidade decisão a divergência apenas na devolução só eu vencida decisão decidiu-se por maioria por unanimidade na irregularidade só divergindo eu na devolução então vamos a decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto no meu relato divergindo quanto a multa quanto a devolução quanto a devolução a nobre conselheira Dulcinea Benício passamos ao processo 24.573 continua como relator nobre conselheiro Antônio Antônio Cristóvão Corrêa de Messias quem conselha a palavra 3 só tem 2 aqui 24.573 24.573 inspeção na prefeitura municipal de Santa Rosa por isso senhor presidente é o processo 24.552 seria o 24.553 não é o primeiro né 573 e o processo e o processo 24.566 senhor presidente eu passaria deixaria esse processo aqui para posterior e passava o processo 24.552 que eu vou pedir a minha assessoria que não se encontra aqui o meu relatório e o voto do processo 24.566 então eu retiro esse processo por um determinado ponto gostaria de averiguar com a minha assessoria porque que ele não se encontra aqui pois não nobre conselheiro é o processo 24.566 o relatório e o voto que não está aqui então vou jogar em bloco o processo 24.573 e o 24.552 que trata-se seria esses três processos mais um eu vou esperar vir lá então você tira o processo o 24.573 é por enquanto o 4.566 e o 552 por enquanto é por enquanto eu vou julgar o 24.573 e o 24.552 vai sair a função número 24 número 24 que trata esse processo da lei federal 131 que é registrado e autuado em face da comunicação interna sobrescrita pela diretoria da diretora da DAFO no qual solicita a presidência da corte abertura de processo de inspeção com fundamento no artigo 74 inciso segundo a lei orgânica deste TCE a fim de apurar o cumprimento da lei cumprimentar federal 131 lei da transparência pelos poderes órgãos estaduais e municipais segundo o IGCE emitiu relatório técnico no primeiro de folha 08 a 11 e no segundo também de folha 08 a 11 com as documentações anexas de 12 a 16 na Santa Rosa de Purus quanto ao desempenho do atendimento das exigências legais das transparências em relação à avaliação da presente exercício de 2015 diante das inconformidades apontadas pela análise técnica procedeu-se a citação do prefeito municipal o senhor Francisco Assis Fernando de Costa que não apresentou nenhuma resposta neste tribunal também apresentou o senhor procedeu-se a citação também da Câmara Municipal Sena Madureira o senhor Charmes da Silva Diniz que não também apresentou nenhuma resposta neste tribunal o ministério público se manifestou nos dois processos relatórios nos dois processos tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência que se constitui em grave infração à norma legal sem apresentação de qualquer justificativa cabível aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a notificação da origem para que em prazo a ser licinado promova as medidas corretivas que o caso requer vale para os dois processos este pronunciamento o palavra nobre do seu relator para proferir os seus votos e faço exposto considerando decisão proferida em casos análogos pelo acordo de voto pela aplicação de multa 3.570 nos dois processos seu presidente a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre tudo dando ciência a este tribunal de conta em face da impossibilidade de acesso no portal de transparência desses dois processos pela notificação do presidente da mesa diretora e da prefeitura também para que tomem conhecimento destas decisões apuradas pela DAF devemos proceder a correção da regularidade destacada nestes votos de tudo da ciência a este tribunal de contas sob pena de responsabilidade pelo encaminhamento da DAF para acompanhar o cumprimento do item 2 desta decisão após pelo arquivamento em votação o conselheiro José Augusto acompanha o voto conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto senhor presidente gostaria que eu aguardasse para o final o processo 24 da pauta que eu mandei revelar no meu gabinete se voltar eu voto em pauta conselheira do senhor Benício conselheira Nalo Maria conselheira decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos agora com os processos do nobre conselheiro Ronald Polanco ao chegar o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Manheiro perdão Antônio Cristóvão do processo 24.566 nós passamos pronto já posso julgar o processo ok então é o processo 24.566 senhor senhor presidente uma palavra nobre conselheiro obrigado senhor presidente trata-se da mesma matéria é a lei complementar federal 131 também que diante dos postos já relatados no processo anterior gostaria de passar direto ao ministério público senhor presidente com a palavra o ministério público de contas o pronunciamento ministerial é no mesmo sentido é pela aplicação da multa e pela notificação da origem para que promova as medidas corretivas que o caso requer pronunciamento conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo entendimento senhor presidente o voto aplicação da multa de 3.570 já nos processos anteriores pela notificação também do prefeito Manuel Romano para tomar prazo de 60 dias e pela comunicação da DAF também para acompanhar o cumprimento desta decisão em votação conselheiro José Augusto conselheiro Jorge Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 14.808 tem como relator nobre conselheiro Ronald Polanco por quem conceda a palavra trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário financeiro 2011 responsabilidade do senhor Nicolau Alves de Freitas presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul a época o corpo técnico emitiu o relatório as folhas 244 a 266 e análise final as folhas 300 dos A307 citados do gestor o mesmo apresentou defesa e teve o anexo as folhas 282 a 297 após a fase do contraditório a segunda IGCE manteve as seguintes inconsistências irregularidades no pagamento da verba idenizatória e pagamento de ajuda de custos sem amparo legal opinou o corpo técnico deste tribunal pelo julgamento considerando irregular as contas em razão dos motivos citados no item 4 deste relatório bem como pela aplicação de multa ao ex-gestor Nicolau Alves de Freitas parecer ministerial as folhas 313 e 314 é o relatório do senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do vereador Nicolau Alves de Freitas foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 31 de março de 2011 a análise técnica procedida pela segunda inspetoria constatou após a fase do contraditório as seguintes irregularidades pagamento de ajuda de custos no valor de 9 mil reais sem o devido amparo legal e tampouco prestação de contas pagamento de 9.621 reais e 97 centavos a título de verbas indenizatórias sem vinculação com a atividade parlamentar ou sem efetiva comprovação quanto a esta irregularidade a defesa alega que os serviços e peças adquiridos destinaram-se ao conserto de veículos locados pelos senhores vereadores no entanto absteve-se de acostar qualquer documento comprobatório correspondente inclusive quanto a prévia previsão contratual onde deveriam estar os critérios a serem aferidos para o exercício dessa responsabilização a ausência de procedimento decitatório ou justificativa para sua dispensa ou inexibilidade por ocasião da utilização das verbas indenizatórias pelos senhores vereadores ante o exposto este Ministério Público de Contas com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 opina pela emissão de acórdão 1 considerando irregular a prestação de contas subexamine 2 condenando o senhor Nicolau Alves de Freitas a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a importância de 18.621 reais e 97 centavos corrigida monetariamente a crescida de juros de mora a partir de 1º de janeiro de 2011 até a data do efetivo pagamento em razão das irregularidades noticiadas nos itens 1 e 2 deste parecer 3 condenando o senhor Nicolau Alves de Freitas ao pagamento da multa prevista no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em percentual da condenação a ser aplicada conforme item 2 acima dosada a critério do plenário 4 condenando o senhor Nicolau Alves de Freitas ao pagamento de multa dosada a critério do plenário em razão da irregularidade noticiada no item 3 desse parecer que configura grave infringência à norma legal nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 5 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do que foi noticiado no item 3 desse parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei número 8666 barra 93 é o pronunciamento a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto é problemas altos das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais impunho administrativo e contábil dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria porque sanáveis conforme precedente a época deste tribunal são elas aqui a irregularidade no pagamento de verba idenizatória pagamento também de ajuda de custo e ausência de procedimento licitatório na utilização da verba idenizatória pelos senhores vereadores quanto a impropriedade apontada da verba idenizatória este tribunal tem identificado inúmeros processos semelhantes ao presente caso a utilização por parte dos gestores das câmaras municipais dentre elas a do cruzeiro do sul de verbas classificadas como de natureza idenizatória destinada de fato a custe a gastos correntes em contratação de assessoria material gráfico material de expediente locação de bens móveis imóveis e veículos equipamento informático combustível e manutenção de veículos lotados colocados em aparente desacordo com os princípios basilares da administração pública dada a habitualidade dos gastos com despesas de custeios e aquisições e aquisição em certos casos de quantidades excessivas a falta de comprovação precisa das utilizações a inobservância de finalidade pública e de pertinência com a atividade parlamentar entretanto a experiência da corte no julgamento de casos semelhantes sobre o pagamento irregular de verba administratória tem revelado que houve por parte de todas as câmaras municipais uma execução equivocada desse tipo de despesa aqui se verificou que as câmaras dos 22 municípios do estado apresentavam problemas com a referida a verbas diante de tal situação este tribunal vinha e vem orientando todas as câmaras municipais de modo a regularizar tais despesas estabelecendo como marco temporal que se deu a partir do exercício de 2015 ressaltando mais uma vez que o marco temporal estabelecido neste tribunal para este tipo de despesa está em decisões anteriores desta corte eu listei as decisões quanto a ocorrência relativa ao pagamento de ajuda de custo a mesma situação de punho meramente denizatório aqui aplicando-se aqui aplicando-se no presente caso os mesmos argumentos já listados anteriormente vou aqui direto ao voto conversando aqui com o conselheiro Malheiro eu já estou colocando o conselheiro irregular com ressalva mas a prática nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 regular com ressalva eu sempre tenho dado este voto a prestação de contas da câmara municipal de cruzeiro do sul referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Nicolau Alves de Freitas valendo como ressalva que os erros formais na utilização de verbo identizatória e de ajuda de custo pela notificação do gestor do então gestor do resultado deste julgamento pela recomendação ao atual que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto excelência meu problema não é dizer que tem marco temporal deixe de ter marco temporal para o tribunal o problema está irregular e não tem identificação para quem para quem comprova para quem pagou esse recurso eu digo que está irregular simplesmente tem marco temporal eu voto pela irregularidade e pela apuração do valor respectivo de cada cidadão desse quando é venda ao município por responsabilidade do senhor prefeito ou do senhor presidente da câmara em cada caso conselheiro Antônio Jorge Maleta senhora eu acompanho a linha nós estamos falando mais ou menos todos na mesma linha classificação diferente esse tribunal tem decidido por entender que as verbas indenizatórias e de ajuda de custos fizeram parte da atividade parlamentar que não obedeceram as regras e por isso ela ficou irregular então a linha nisso portanto a parte do voto nobre relator com relação ao reconhecimento da ajuda de custo e aplicação disso na atividade parlamentar apenas na diferença da classificação final das contas que alinhados com a jurisprudência inclusive no meu primeiro voto foi nessa linha mas alinhado foi exatamente este mas alinhado com a jurisprudência desta corte e a não ser que haja mudança eu voto pela irregularidade das contas e arquivamento é como vai é assim que essa corte tem decidido pela irregularidade sem devolução exatamente mas eu não comprei esse método da sua história conselheira do Sine Benício pela irregularidade sem devolução conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente pela irregularidade sem a devolução por maioria decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro ah não José Augusto ele votou ele acrescentou agora passamos ao processo 24.543 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polany por quem conceda a palavra perdão perdão é o 17.312 senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo perdão pauta vou retirar de pauta então vamos sim agora para o processo é 24.543 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polany eu vou eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 28 ao 34 e retirando de pauta o 29 por um problema que tem então 28 30 31 32 33 34 da ordem da pauta eu solicito o julgamento em bloco muito bem muito bem muito bem então todos os processos os demais processos de vossa excelência né menos um menos o 29 retirou de pauta sim consulta o ministério público não nada opor senhor presidente então é meu nobre esparo conselheiro José Augusto nada opor conselheiro Antônio Malheiro de acordo excelência conselheira conselheira Nalu Maria nada opor não votação em pauta então perdão a votação em bloco nobre conselheiro Ronald Polante está com a palavra é tratam o assunto é inspeção para apurar cumprimento a lei complementar federal número 31 barra 2009 lei da transparência né o primeiro processo da ordem da pauta é o 28 câmara municipal de Manso Lima o prefeito Rogério Correia Moraes é o segundo é o 30 da ordem da pauta a câmara municipal de Rodrigues Alves o interessado é o salvo Estefesson Vasconcelo Maia o terceiro é o 31 prefeitura municipal de Rodrigues Alves Sebastião de Souza Correia o 32 é a prefeitura municipal de Porto Valto é o José Estefan Barbari Filho o próximo é a câmara municipal de Porto Valto Ivaneto Dias de Oliveira e o último da ordem da pauta do nosso relatório aqui é o 34 é a câmara municipal de Rio Branco Manuel Marcos Carvalho de Mesquita tratam todos os autos da verificação da lei complementar 31 como já citei relatório de análise técnica nos respectivos autos em todos os relatórios a unidade técnica concluiu que os respectivos entes cumpriram parcialmente a lei da transparência apresentou uma lista de verificação que ao final ficou demonstrado dentro dos quesitos apresentados qual foi o percentual cumprido por cada um destes dos entes exceto quanto ao processo da ordem 32 da prefeitura municipal de Porto Valde responsabilidade de José Estefan Barbari Filho que na instrução o portal da transparência estava inacessível que durante a elaboração do voto pelo gabinete foi possível ter acesso ao respectivo ao respectivo mas estando ausente algumas informações todos foram citados mas somente o responsável Rogério Corrêa de Moraes da Câmara Municipal de Manso Lima apresentou defesa para seres ministerial nos respectivos autos é o relatório senhor presidente Qual a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento Bom em todos os processos considerando o potencial lesivo da ocorrência este MPC opina pela aplicação de multa aos gestores com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a notificação da origem para que em prazo a ser desassinado promova as medidas corretivas que o caso requer esse pedido de multa e de notificação da origem vale para todos os processos deste bloco Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente analisando os autos também verifica-se que esta corte já proferiu o acordo no acordo 9572 2016 plenário e verificou o cumprimento da lei complementar 131 da prefeitura municipal de Rio Branco de responsabilidade do então prefeito Artêmio prefeitura municipal de Rio Branco o então presidente Artêmio é da câmara municipal na ocasião da sessão plenária do dia 16 de junho de 2016 tal processo foi de minha relatoria nós demos um prazo de 60 dias para atualização do portal da transparência contados a partir da notificação sobre pena de responsabilidade conforme a transcrição transcrevo aqui o acordo 9572 então eu já vou direto ao voto em razão disso pelas notificações dos responsáveis concedendo prazo e não multa de 60 dias para as atualizações dos respectivos portais das transparências contados a partir das notificações sobre pena de responsabilidade pelo encaminhamento de todos os autos a DAFO para acompanhamento destas decisões após as formandades estilo pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente um prazo sem multa conselheiro José Augusto em votação eu não cumprimento a multa 3.570 de valor de multa excelência e 60 dias para a notificação para apresentar conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto do novo conselheiro José Augusto até porque nós temos decidido em aplicar a multa que em revisão após o cumprimento este tribunal entenderia que poderia ser retirado então acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão o mesmo entendimento também já que nesse mesmo nos meus votos também foi pela aplicação de multa de um prazo de 60 dias para eles conselheira do senhor Benício conselheiro José Augusto conselheira Naluaria eu voto com o voto do conselheiro José Augusto decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria passamos ao processo 22.146 tem como relatora a nobre conselheira do Siné Benício quem conselheira a palavra obrigada excelência senhor procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça senhora conselheira Nalu senhores conselheiros estes autos cuidam da prestação de contas da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do ano de 2015 como responsável a senhora Savana Leite do Sá Carvalho as contas foram enviadas em formato eletrônico dentro do prazo legal foram distribuídos receberam análise técnica e parecer ministerial do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira o relatório do seu presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão de responsabilidade da senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho secretária de gestão administrativa do Estado referente ao exercício de 2015 a instrução após o contraditório apontou as seguintes inconformidades um ausência do comprovante de transferência bancária dos funcionários referente a nota fiscal número 727 contrato 005 barra 2015 dois pagamento maior de 220 reais e seis centavos nas contas de energia do órgão devido a multas por atraso juros de moro e correção monetária três ausência de retenção do imposto de renda pessoa física nos pagamentos realizados a prestadores de serviços quatro realização de pagamentos às empresas contratadas sem apresentação de todos os documentos exigidos cinco contratação de empresa com atividade social diversa do objeto do contrato seis ausência de autorização de acesso à consulta de dados de movimentação bancária e sete parecer do controle interno em desacordo com as exigências contidas no item 16 do anexo 2 do manual de referência tce segunda edição após aparecer de folha 189 houve a demonstração por parte da gestora do recolhimento de 220 reais e seis centavos objeto do item 2 isto posto e remanescendo graves infringências à norma legal concordamos com a sua classificação como irregular nos termos da linha b do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as pendências como determinação para prevenção e correções cabíveis é o pronunciamento palavra nova para o senhor relatório para proferir o seu voto obrigado excelência trato os autos da pressão de contas da secretaria de estado da gestão administrativa exercício 2015 de responsabilidade da senhora savana leite de sacarvalho dos itens analisados pela área técnica restaram do relatório com irregularidade dois itens ausência do comprovante de transferência bancária das contas transferência bancária dos funcionários referente a nota fiscal número 727 do contrato e uma despesa no valor de 220 reais e seis centavos que era relativa a juros de mora e correção monetária cobradas em razão de pagamento com atraso de faturas de energia elétrica no curso do processo a gestora encaminhou o comprovante pagamento do valor de 220 os valores os comprovantes de transferência bancária dos funcionários referente a nota fiscal de número 727 elas foram devidamente comprovadas pelo gabinete pelo meu gabinete uma análise aprofundada tendo em vista que por ocasião da juntada dos anexos houve erro aqui por parte do tribunal e uma confusão na área técnica em identificar o período com a nota fiscal correspondente o que levou inclusive a quatro análises da área técnica houve também nesse processo ressalvas a saber o não envio da devida autorização de acesso para consultar os dados de movimentação aqui entre elas e eu gostaria também de destacar aqui nesse processo também não houve o recolhimento do imposto de renda sobre os valores constantes nas notas fiscais embora as empresas tenham apresentado o comprovante de certidão negativa de débito ou seja houve uma falha na fiscalização do contrato e na retenção mas houve o pagamento por parte das empresas não restando então nenhum prejuízo página 13 também se confirmou os valores repassados aos servidores confirmou-se também com relação ao contrato número 005 de 2015 com a pessoa jurídica Tecnews Eireli para prestação de serviços de orientação e informação e supervisão que houve falhas nas notas fiscais mas com todo o comprovante de regularidade com relação aos pagamentos e também eu gostaria de destacar aqui que a nota fiscal reclamada pela área técnica os comprovantes ficaram estão dentro do processo estão agora ajustados no quadro aqui dentro do voto quando chegou na quarta análise desta prestação de contas a área técnica ressaltou que já se tratava da quarta análise da presente prestação de contas e que a gestora não havia sido notificada para apresentar novos esclarecimentos entendendo a área técnica que é isso abre aspas eterniza o direito do gestor a ampla defesa o que não se compatibiliza com o princípio da razoável duração do processo conforme o artigo quinto da carta federal inicialmente esclareça-se que cabe ao relator os termos do artigo 65 incisos primeiro e segundo do regimento interno desta corte de contas ordenar o andamento dos processos que lhe forem distribuídos e determinar as diligências necessárias complementação da instrução prevendo ainda os parágrafos quinto e sexto do mencionado dispositivo legal que a parte poderá juntar os documentos que entender necessários por ocasião da apresentação de defesa e que eventual pedido de juntada que não corresponda a defesa ou recurso poderá ser indeferido se o processo já estiver incluído em pauta no presente caso por ser a relatura do feito deferi a juntada de documentos apresentados pela gestora e solicitei a análise técnica conforme me faculta o regimento interno deste tribunal de contas e isso eu faço indistintamente tendo em vista prevalência do princípio da verdade real aplicado no julgamento de todos os feitos que tramitam nesta corte considerando que a todos deve ser garantida a ampla defesa e o contraditório bem como a razoável duração do processo nos termos dos incisos 55 e 78 do artigo 5º da carta magna sendo forçoso ressaltar que a despeito de observar a celeridade processual não deve ser ignorada a correta apuração das falhas encontradas na verdade a observância desses comandos constitucionais deve se dar de modo equilibrado até porque o que se busca nos feitos desta corte não é a penalização dos gestores públicos mas apurar a correta destinação dos recursos públicos não desprezando eventuais esclarecimentos que forem apresentados e se eventualmente for constatado desacordo aí sim se torna necessária a aplicação das penalidades legalmente previstas nós não podemos ao fundamento de que os processos devem ser agilizados corridos e acelerados e que sob esse fundamento se cometa injustiça na apreciação dos dados constantes dos feitos no presente caso na formação dos anexos deste processo houve equívocos por parte da instrução e por parte da defesa da gestora uma vez que foram muitas as notas fiscais apontadas e não foram observados os documentos que correspondiam a cada uma por exemplo a nota fiscal número 710 de 6 de maio de 2015 que consta a folha 40 do anexo 2 se refere ao mês de abril de 2015 e a nota fiscal 727 de 5 de junho de 2015 que está a folha 22 do anexo 2 se refere a maio de 2015 quando a Dafa afirma que não estão comprovados os pagamentos da nota fiscal 727 ela de maneira equivocada menciona os documentos de folhas 27 e 38 do anexo 2 que na verdade se referem a nota fiscal do mês de abril de 2015 então foi um trabalho hercúleo do gabinete de encontrar esses documentos compatibilizar verificar então são coisas que nós precisamos nos debruçar obviamente que quando um processo ele não tem a complexidade nós podemos dar um curso veloz a ele até porque é uma obrigação nossa mas não podemos ao argumento da agilidade julgar de maneira apressada complicando e encobrindo a verdade que deve estar dentro dos autos então nesse sentido nada de irregular ficou após todo o trabalho que foi feito no gabinete ficando apenas as ressalvas assim o disposto voto nos termos do artigo 51 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da secretaria de estado da gestão administrativa relativo exercício 2015 de responsabilidade da senhora savana leite de sá paulo carvalho considerando a regular com ressalvas valendo como ressalvas ausência de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária ausência de retenção do imposto de renda quando dos pagamentos realizados por força do contrato número 99 2010 Monteiro e Soares construções limitadas 15 de 2012 da firma compreende limitada embora no curso do processo tenham trazido as certidões então não houve prejuízo mas tem uma falha que vai merecer a recomendação na observância dos termos do contrato quanto a apresentação obrigatória de documentos ao contratante em conjunto com a nota fiscal que foi em razão disso que criou a confusão na hora de você confrontar os dados e verificar se todos os pagamentos tinham sido feitos a ausência de parecer expedido pelo controle interno de acordo com o previsto no item 16 do anexo segundo da resolução 87 de 2013 remessa de notificação ao gestor que vier a assumir a secretaria de estado da gestão administrativa para conhecimento do teor da presente decisão especificamente sobre a necessária observância aos termos das avenças firmadas especialmente as que objetivo a contratação de mão de obra remessa do acordo que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento a controladoria geral do estado para conhecimento e providências que entender necessárias e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relator excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência acompanho na íntegra o voto da nobre relatora queria inclusive enaltecer esta colocação a valorização do princípio da verdade real porque a carga que os gestores suportam é grande este tribunal tem sido não digo duro e pesado mas tem sido extremamente linear na hora de punir então também tem que ser extremamente coerente com o amplo direito de defesa buscar isto e lembremos que nós o formalismo moderado é a cara deste tribunal então não podemos fugir destes princípios que aqui registrar este este ilugio ao voto da nobre relatora e a classificação da regularidade com ressalvas a nota fiscal apontada a folha 25 o pagamento se é este que faz referência ao relatório é 5.951 reais e o trem foi longe e a não retenção de encargos é falha até que se comprove que depois eles não foram efetivados e aí vira irregularidade mas no início só falha então na íntegra com a nobre relatora como voto senão no mesmo sentido também seu presidente parabenizando a nobre relatora pelo cuidado é do aprimoramento e da defesa do gestor para que este tribunal não seja é é o tribunal venha se mantenha justo com suas decisões conselheiro ronald polanco compõe o voto senhor presidente conselheira nao maria senhor presidente da mesma forma queria parabenizar a conselheira relatora porque muitas vezes a gente vê por parte dos auditores é uma assim eles ficam chateado com os gabinetes com os os relatores porque diz que fazem várias análises faz uma faz duas faz três mas a gente não tem culpa porque o relator chega com a documentação o que nós nós como relatores o que a gente tem que fazer é encaminhar a juntar os documentos e encaminhar para a análise não tem outra coisa a gente fazer eu mesmo estou com uma prestação de conta da secretaria de segurança onde é várias vezes eles vão trazem documento e o que a gente pode fazer só pode fazer a juntada e a análise então acho que é extremamente pertinente o que a conselheira Dulce colocou no seu relatório no seu voto extremamente pertinente porque a competência é do relator é o relator se o relator acha que precisa mais documentação precisa mais outra análise é competência do relator até porque depois se der algum problema quem vai responder é o relator então acho extremamente pertinente colocar a colocação da conselheira relatora que voto na íntegra com ele parabéns decisão decidiu a unanimidade no externo do voto da nobre conselheira relator suspendo a sessão por 10 minutos reiniciando os nossos trabalhos passamos ao processo passamos a pauta com o processo 124 322 que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente queria cumprimentar as conselheiras doutor Sérgio nosso procurador chefe as conselheiras os conselheiros senhor presidente a prestação de conta anual da administradora da zona de processamento de exportação do Acre a ZPE exercício 2016 de responsabilidade senhor Sebastião Cibá Machado Oliveira diretor presidente a contabilidade se deu e a análise foi feita e o Ministério Público junto a esse tribunal manifesta sem pronunciamento da lavra do excelentíssimo senhor procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Sebastião Cibá Machado de Oliveira diretor presidente à época cuja instrução após o contraditório apontou a manutenção das seguintes incorreções ausência de nota explicativa acerca do valor registrado na rubrica imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 1.193,36 a recolher em desacordo com o artigo 176 parágrafo 5º inciso 3 da lei número 6.404 barra 76 registro contábil de integralização de capital sem documentação hábil idônea registro contábeis indevidos sobre fatos relevantes implicando a inconsistência dos demonstrativos contábeis em descumprimento aos artigos 85 e 89 da lei número 4.320 barra 64 e 182 da lei da mesma lei aliás 182 da lei 6.404 barra 76 e pendência de implantação de controle interno após o pronunciamento desse parquê de folha 94 houve nova citação do gestor porém sem resposta nessas condições endossamos a proposta de seu julgamento como irregular mediante a imputação responsável da devolução da referida retenção não recolhida de imposto de renda crescida de correção monetária juros e multas a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 combinado com o capto do artigo 54 e com o artigo 103 todos da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento palavra nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente foram feitas análises e continuam algumas inconsistências como ausência de nota explicativa acerca do valor de 1.193 e 36 registrado na rubrica imposto de renda retido na fonte pessoa física pode ser considerado é uma falha contábil considerando o registro contábil de integralização de capital também aqui em desencordo a NBC ITGE 2000 escrituração contábil por ausência de elaboração do boletim de subscrição do capital integralizado sem caracterizar prejuízo aos acionistas o registro contábil indevido sobre fatos relevantes implicando inconsistência nos demonstrativos contábeis ainda a ausência de publicação das demonstrações contábil em desacordo com o artigo 289 da lei federal 6.404 76 eu as considero que são falhas detectadas que pode ser considerado formalidades contábil que são passíveis de correção assistindo o voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalva a prestação de conta da administradora da zona de processamento de exportação do Acre Ciais esses 2016 de responsabilidade São Sebastião Cibar Machado Oliveira à época valendo como ressalva o item de 1 a 5 acima relacionado parte integrante do voto pela notificação do atual gestor para tomar a ciência do resultado apurado providenciar a medida para solucionar as impropriedades detectadas dando tudo ciência a esse tribunal de conta sob pena de responsabilidade legal dá ciência ao senhor Sebastião Cibar Machado Oliveira responsável para tomar conhecimento dessa decisão dá ciência ao governador do estado ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado dessa cor de conta para conhecimento e demais providência por fim determinar para que a dar fácil devido acompanhamento para o cumprimento das medidas e recomendações feitas por essa cor de contas após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antão Jorge Malheiro conselheiro Antão Cristóvão conselheiro Ronald Polanco conselheiro do Sine Benício com a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 124 325 325 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente é o referido processo trata da prestação de conta do fundo especial do poder judiciário FENESG exercício 2016 responsabilidade da senhora Maria Cesarinete e Sousa Augusto Argelim nossa querida Cesarinete gestora falecida a documentação toda foi encaminhada e o nosso Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 315 a 316 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade da excelentíssima desembargadora Maria Cesarinete de Sousa Augusto Angelim gestora época foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 24 de abril de 2017 a análise técnica inicialmente procedida verificou a ocorrência das seguintes falhas ausência de esclarecimentos sobre o valor de R$ 14.340,54 que ainda encontra-se pendente de baixa no banco sub-item 4.1 divergência de R$ 67.521,76 entre o valor das aquisições constante do demonstrativo de atualização dos bens móveis adquiridos em 2016 por FUNEG e aquele registrado no anexo 2 da lei 4.320,64 equipamentos e material permanente sub-item 5.1 divergência de R$ 262.105,09 entre o montante de R$ 7.802.715,90 constante no quadro resumo dos laudos de avaliações dos imóveis e o valor de R$ 7.540.610,81 apresentado no anexo 2 da lei nº 4.320,64 no elemento despesa obras e instalações sub-itens 5.1 e 6.3 contratação de prestação de serviços através de dispensa de licitação em desacordo com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 26 da lei nº 8666,93 sendo que a demanda no termo de referência foi classificada como permanente sub-item 6.1.1 pagamentos realizados sem cobertura contratual uma vez que a ata de registro de preços nº 162,2015 foi utilizada como se o contrato fosse contrariando o artigo 62 da lei nº 8666,93 e inciso 12 do artigo 4 combinado com o artigo 14 do decreto nº 5.967,2010 ausência do processo de pagamento no valor de R$ 183.662,60 decorrente do contrato nº 02,2016 construtora três irmãos limitada regularmente citada a responsável aproveitou tempestivamente a oportunidade a instrução conclusiva apurou que as justificativas e documentos apresentados pela defendente sanaram as impropriedades inicialmente catalogadas pelo que sugeriu a aprovação da presente prestação de contas considerando-as regulares com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38,93 o processo foi encaminhado eletronicamente a esse parquê em 30 de outubro de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que no tocante à divergência financeira da ordem de R$ 14.340,54 a interessada encaminhou cópia do extrato bancário acompanhado das respectivas notas de pagamentos evidenciando suas efetivas baixas em 6 de janeiro de 2017 quanto à execução patrimonial observa-se que os procedimentos contábeis adotados pelo FUNEG nas aquisições e incorporações dos bens móveis e imóveis alinham-se com a legislação pertinente no que se refere aos contratos de números 38,2016 Vieira e Gomes EPP número 26,2016 Acre Frio Ar Condicionado Limitada ME e número 02,2016 Construtora Três Irmãos Limitada observa-se que como bem apontou a instrução as alegações apresentadas pela defesa merecem acolhimento o que afasta em conformidades preliminarmente catalogadas em relação ao parecer do controle interno sobre as contas do FUNEG que não consta com a descrição analítica das atividades a instrução apontou que o relatório de gestão constante da prestação de contas contempla as exigências contidas na resolução TCE número 87 barra 2013 item 15 do anexo 7 do manual de referência terceira edição sanando a impropriedade levantada com o que concordamos ante o exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aprovação das contas do Fundo Especial do Poder Judiciário FUNEG exercício de 2016 considerando as regulares com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra do Conselho Relator para proferir o seu voto obrigada senhor presidente então vou direto ao voto pela missão de acordo com o fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 93 considerando regular a prestação de contas do Fundo Especial do Poder Judiciário FENERG exercício de 2016 responsabilidade da senhora Maria Cesar Iné de Souza Augusto Angelini gestora falecida notificar a senhora Denise Bonfim desembargadora presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre do resultado dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge acompanhe o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe a relatora conselheiro Ronald Polanco conselheira do Sena Benício decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.822 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente eu vou retirar esse processo retirado de pauta o processo 20.822 passamos ao processo 24.730 que tem como relatora nobre conselheira Maria de Jesus a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros senhor procurador trato o presente processo do recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor José Felizardo da Silva presidente da Câmara Municipal de Porto Acre em face da decisão contida no acordo número 2007 de 2018 exarado na segunda Câmara deste Tribunal no processo número 24.336 de 2018 que apurava responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCEAC número 87 de 2013 referente ao sexto bimestre de 2017 julgado na sessão ordinária número 64 da segunda Câmara do dia 20 de junho de 2018 no qual consta a seguinte deliberação decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora em a aplicação de multa de 3.570 reais ao senhor José Felizardo da Silva presidente da Câmara Municipal de Porto Acre à época conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEAC 87 de 2013 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 b determinação do atual presidente da Câmara Municipal de Porto Acre que observa as obrigações previstas na resolução já citada especialmente o artigo segundo parágrafo primeiro sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma C remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e D após a formalidade de estilo a remessa dos autos ao arquivo o recorrente o recorrente foi notificado do acordo acima transcrito por meio do diário eletrônico de contas número 939 em 12 de setembro de 2018 insatisfeito com o teor do referido acordo protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 25 de setembro de 2018 conforme se depreende a informação a folha 6 emitida pela secretaria das sessões no pedido as folhas 2 a 4 recorrente alega em síntese que o envio intempestivo das remessas referente ao sexto trimestre de 2017 se deu por motivo de falha técnica e humana o que não enquadra a entidade nas irregularidades previstas no artigo 44 da lei complementar estadual 38 ressaltou ainda que aquele legislativo municipal sempre zelou pelo atendimento dos prazos e que foi a primeira vez que ocorreu a falha não caracterizando má fé por fim solicita deste tribunal que seja reconhecido o presente recurso de reconsideração no sentido de reformar a decisão contida no acordo de 2007 com a consequente extinção da multa aplicada a segunda inspetoria analisou as justificativas apresentadas e produziu relatórios de folhas 11 a 13 o ministério público de conta se manifestou por meio de seu indústrio procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira a folha 18 dos autos é o relatório com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo senhor José Felizardo da Silva presidente da Câmara Municipal de Porto Acre contra o acordo 2007 barra 2018 que o multou em 3.570 reais por descumprimento da resolução número 87 barra 2013 em razão do envio intempestivo das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da origem referentes ao sexto bimestre 2017 o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade a teor dos artigos 67 1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 a alegação do peticionário de que o atraso em descumprimento a aludida resolução deu-se em virtude de falha técnica e humana não foi acatada pela instrução dada a falta de comprovantes ou de conteúdo plausível nessas condições concordamos com o conhecimento do presente pedido e o seu não provimento é o pronunciamento a palavra nobre conselheira relatora para a sua proposição de voto obrigada senhor presidente pelas alegações apresentadas não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor uma vez que ele apenas justificou ter ocorrido falha técnica e humana e nada comprovou assim considerando que o recurso em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos proponho que este plenário conheça o presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito negar de provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 2007-2018 da segunda câmara deste tribunal notifique o senhor José Felizardo da Silva presidente da câmara municipal de Porto Acre à época para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é a minha proposta de voto excelência em votação o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe esse voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe a proposta da relatora de Lina do Sine Benício perdão perdão conselheiro Polanco conselheiro Polanco acompanhe o voto conselheiro do Sine Benício acompanhe a proposta da relatora conselheiro Nalu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora da proposta de voto da nova conselheira relatora passamos ao próximo processo perdão que eu fechei aqui a minha é o processo 24.697 tem como relator a nobre conselheira Maria de Jesus a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo que ontem eu recebi uma documentação foi protocolizada nesse tribunal e decidi aceitá-la e vou submeter o processo a nova análise então retiro de pauta retirado de pauta assim nós encerramos a nossa pauta dos nossos trabalhos e passamos as comunicações com a palavra ao ministério público para as suas comunicações obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão obrigado palavra está no pleno conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro Ronald Polanco Conselheira do Sena Benício de Araújo Obrigado a todos senhor presidente deixando sempre o agradecimento pelo apoio dos que nos ajudam a realizar os trabalhos Conselheira Nalu Maria eu só queria me desculpem essa situação é que eu tinha uma passagem todo mundo está sabendo que semana que vem eu vou para uma formatura do meu enteado e está dando problema na passagem queria pedir desculpa de estar com o telefone queria cumprimentar a todos se eu conseguir embarcar eu ainda venho se eu não conseguir eu ainda venho semana que vem se eu não conseguir eu quero desejar Feliz Natal para todos um beijo muito carinhoso é uma felicidade muito grande a gente estar juntos que todos possamos ter bastante saúde cumprimentar principalmente Conselheiro Valmir com essa simpatia essa humildade que conduziu o nosso tribunal e a nossa e a competência e desejar toda a felicidade do mundo que Deus acompanhe os passos do conselheiro do conselheiro Cristóvão agradecer também sempre a presença querida maravilhosa do Sérgio que é uma pessoa que a gente gosta demais e cumprimentar todos os servidores é isso senhor presidente ok então eu quero dizer também da minha satisfação estarmos juntos sob a proteção de Deus como sempre quero dizer para a nobre conselheira Ana Lu Maria que se for o melhor para que ela faça a sua viagem que Deus ilumine para que ela consiga essa sua viagem se não que seja bem-vinda na nossa próxima sessão quero dizer ao pleno ao ministério público que nós teremos ainda mais uma sessão dia dia 18 terça-feira dia 18 terça-feira ainda teremos mais uma sessão que aí sim seria a nossa sessão de encerramento e para realmente encerrarmos com chave de ouro as nossas comunicações concedo a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus obrigada seu presidente é para fechar com chave de ouro mesmo quero cumprimentar a todos especialmente o amado esposo que está ali na plateia e o senhor quase parabéns Cícero seja bem-vindo quase que não me permite fazer a sua homenagem muito obrigada pela presença e também pensava que hoje era a última sessão mas se não é então vou deixar também para a próxima para as congratulações de final de ano muito obrigado bom final de semana a todos muito obrigado então assim sendo resistendo a presença do doutor Cícero que conosco seja bem-vindo sempre meu doutor esposo da nossa nobre conselheira Maria de Jesus quero encerrar a sessão desejando a todos um ótimo final de semana e já convocando a próxima sessão para o dia 18 muito obrigado a todos que Deus os abençoe tchau